Produção a todo vapor, essa é a recomendação das cooperativas aos suínocultores da região. Tem que continuar aumentando a produção assim, porque tá bom né. Há 10 anos o cenário da suínocultura não fica movimentado assim logo no início do ano. Mas este janeiro bateu recordes e o preço da carcaça do suíno chegou a quase 6 reais. Normalmente mês de janeiro, fevereiro são meses ruins, principalmente para o produtor. Mas é um ano atípico, sem dúvida nenhuma, com melhores retornos. Um ano em que o produtor tem que comemorar. Esta agroindústria já comemora os resultados e prevê um ano de grandes exportações. Santa Catarina tem o privilégio de ser um estado livre de aftosa sem precisar vacinar. Isso é muito bom e faz com que muitos países olhem para cá e venham aqui, inclusive, sondar e comprar. Temos o exemplo típico do Japão, agora daqui a uns dias a Coreia deverá também comprar. Então isso aí faz com que a suínocultura viva, possa viver pelo menos 2014 tranquilo. Mas não é só a exportação que deve manter o preço do suíno. O mercado interno deve ser movimentado este ano. E a expectativa é para mais de 4 milhões de cabeças de suínos somente na região oeste. O consumo interno, esperamos que com a Copa, com a própria eleição, que é um ano diferente, deve ou deverá aumentar o consumo, podemos prever que 2014 será um ano muito bom para a suínocultura.